Fala Alfredo, fala Jéssica, mais uma aula maravilhosa de Fisiologia e Animal. Hoje a gente vai trabalhar Sistema Escritor, se vê na cadeira. E a mapada vai ser grande, vamos nessa vinheta! É isso aí galera, vamos trabalhar firme. Sistema Escritor, como o nome já diz, ele vai eliminar as excretas, ele é o conjunto de órgãos e estruturas que promovem a eliminação das excretas. Beleza? Tranquilo? Como é que funciona isso? Todas as suas células vão realizar atividades. O produto chamado metabolismo, o Metabol, esse metabolismo vai gerar substâncias que podem ser utilizadas pela célula ou pelo organismo, chamadas de secreção, por exemplo, quando vão para fora da célula. Mas cuidado para não confundir secreção com excreção, com excretas. Por quê? Excreta é o produto do metabolismo que a gente não vai utilizar. Deu me entender a parada? Então, aquilo que a célula metabolizou e ela não vai mais utilizar, joga fora. E é isso que a gente vai estudar. Beleza? O Sistema Escritor elimina essas substâncias. Só que a gente vai dar uma atenção principal às excretas nitrogenadas. O que é excreta? Não necessariamente eu posso perder no meu Sistema Escritor apenas aquilo que não serve. Pode acontecer de eu perder coisas importantes também, como sais, glicose, água, desde que tenha excesso. O excesso de algumas substâncias pode prejudicar o nosso organismo. Então, se ela puder sair pelo xixi, vai sair. É o que acontece no Diabete Melito, que a gente vai falar um pouquinho dela hoje. Mas essa Diabete Melito, o excesso de glicose vai ser eliminado no xixi. É por isso que o cara, se fizer xixi no chão, a pessoa fizer xixi no chão, enche de formiga, porque está cheio de glicose. O excesso da glicose é jogado fora. Quer ver outro exemplo? Água. Se você bebe muita água, o seu xixi vai sair mais clarinho ou mais escurinho? Mais clarinho, mais diluído. Então, é importante você saber disso. Eu não vou excretar apenas aquilo que não serve. Eu vou excretar também substâncias que podem ser utilizadas, mas porque está em excesso, eu jogo fora. Beleza? Mas quantas excretas nitrogenadas, eu quero que você lembre que, obviamente, elas têm o nitrogênio em sua composição. E as principais moléculas que contêm nitrogênio que a gente metaboliza, proteínas e ácido nucleico. O monômetro da proteína são os aminoácidos. E o monômetro do ácido nucleico, os nucleotídeos. Beleza? Durante o processo de atividade lá no seu fígado, ocorre a desaminação. Eu retiro o radical nitrogenado dos dois. Beleza? E aí, formo a amônia. Só que, dependendo do organismo, eu posso manter a amônia ou eliminar essa substância nitrogenada na forma de ureia ou na forma de ácido úrico. Isso vai depender da disponibilidade de água do ambiente onde esse indivíduo vive. Então, primeira dica que eu quero que você já anote aí, o tipo de excreta nitrogenada está diretamente relacionado à quantidade de água disponível no ambiente. Por quê? Se ele tiver muita água disponível, ele vai realizar um tipo de excreta. Se ele tiver pouco, ele vai excretar outra coisa. Beleza? E é isso que a gente vai ter um pouco. Observe que eu coloquei aqui nessa ordem em relação à solubilidade e toxicidade. O que quer dizer isso, Bilbil? Quer dizer que a amônia é dessas substâncias a mais solúvel, mas também ela é o quê? Mais tóxica. Raciocina. A substância é tóxica. Eu vou querer ficar com ela dentro do meu organismo? Não. Eu vou jogar ela fora o mais rápido possível. Só que para jogar ela fora, eu vou perder muita ou pouca água. Muita água. Então, quem vai excretar a amônia são indivíduos que habitam em locais com a disponibilidade de água alta. Deu brinde a parada? Agora, ácido úrico, baixa a solubilidade. Mas ela é o quê? Pouco tóxica. Isso quer dizer que, poxa, eu habito em um local com pouca água. Se eu fizer muito xixi, eu vou perder o pouco de água que eu tenho e não vou conseguir repor. Então, vale a pena o organismo metabolizar em ácido úrico essas substâncias. Gastar energia para que isso aqui ocorra, mas em compensação eu vou perder menos água. Beleza? Então, vamos trabalhar aqui. Olha lá. Quem excretar a amônia é chamado de amoniotélico. Beleza? Quem são esses? Eu falei. São indivíduos que habitam em locais com muita água. Me diga um exemplo de um local que tem muita água. Muito bem. Ambiente o quê? Aquático. Isso. Anota sua observação. Ambiente aquático tem muita água. Beleza? Me dê exemplos. Olha aqui. Peixe. Póssil e anfíbios. Obviamente os aquáticos. Beleza? Vamos lá para o outro extremo. Esse carinha aqui, ácido úrico. Quem excreta ele é chamado de uricotélico. Beleza? Quem são eles? Dois carinhas que você vai entender o porquê. Que são répteis e aves. Além deles, os insetos. Beleza? Eu vi o porquê répteis e aves? Por que répteis e aves vai fazer isso? Olha lá. Répteis e aves se desenvolvem aonde? Dentro do ovo. Se ele não tem contato com o meio externo e ali eles estão produzindo metabolismo, realizando metabolismo, produzindo excreta. Já pensou se fosse amônia que é tóxica pra caramba? O menino ia renascer entoscado. Já estou aqui. Deu para entender a parada? Então vale a pena para ele metabolizar, gastar energia formando ácido úrico e não ser tão tóxica e ainda disponibilizar menos água para esse metabolismo. Show ou não? Beleza? Bilbil, e o intermediário? Quem seria? A ureia. Quem é que escreve a ureia? É chamado dele? O ureo télico. Beleza? Quem são os exemplos? Olha lá. Mamíferos. E a exceção que são os peixes cartilaginosos. Beleza? Peixe cartilaginoso. A gente tem, por exemplo, o tubarão. Bilbil, por que o peixe cartilaginoso faz isso? Ele habita um local com uma concentração muito alta. O oceano tem uma concentração muito alta. Não é assim? Então o que ele faz? Ele armazena um pouco de ureia, armazena um pouco desse excremento na superfície corporal ou próximo à superfície, para que ele se torne tão concentrado quanto o oceano. Isso faz com que ele venha a perder menos água para o ambiente. Deu para entender a parada? Porque se ele não tivesse essa adaptação, ele perderia mais água para o oceano. Então ele retém um pouquinho, gasta uma energia para converter isso em ureia e consegue ficar isotônico em relação ao oceano. Ou pelo menos uma diferença de concentração menor. Beleza? Então essa é a adaptação dele. É importantíssimo que você saiba, principalmente em relação à disponibilidade de água. Pense nisso. Vai ajudar bastante você na resolução das questões. Beleza? Tranquilo. E o nosso sistema excretor? O nosso sistema excretor, ele é mais ou menos acima. Dessa forma aqui, bem lindinha para a gente representar. O sangue vai chegar através da artéria. Qual artéria, meu viu? O sangue vai chegar através da artéria. Renal, Renal, tsunami for you. Break them, break them. Ai, que lindo, que romântico. Romântico está lá. Romance. Olha lá. E aqui em volta. Passou, filtrou, volta. Por quem? Pela veia. O que? Muito bem. Renal, Renal, tsunami for you. Break them, break them, break them. Ai, que lindo. Olha lá. O que a gente tem mais? Dois rins. Olha lá. Então, rim. E em cima do rim tem um chapéuzinho. Um cap. Quem é esse cap? É a glândula adrenal. Beleza? Saindo do rim após a filtragem, vem o ureter. São dois, um em cada rim, levando o xixi já pronto para onde? Para a bexiga. O que é a bexiga? É uma interjeição no Nordeste. Bexiga! Mas a bexiga nada mais é do que um reservatório. Ela vai armazenar temporariamente o seu xixi. E o que é a capacidade dela? Em torno de 350, 400 ml. Mas quando ela chega nos seus 250 ml, você já tem aquela... Ai, tenho que ir ao banheiro. Aí você, professor, posso ir ao banheiro? Aí, por favor, segura um pouquinho. Só para eu terminar isso aqui, você, tudo bem. 250 ml está para segurar. Continua. E a bexiga vai enchendo. Quando chega nos 300, 350, já dá aquele negócio. Opa, preciso ir. Professor, posso ir? Aí o professor, eu estou concluindo. Seria possível você segurar um pouco mais? Aí você, tudo bem. Dá para segurar. 400 ml, curtindo de um pouquinho, você já está cruzando as pernas. A lágrima, a racaína, que é aquilo, né? A lágrima é o xixi que está voltando e saindo pelo olho. Você, professor, eu vou. Quando você vai no banheiro, é aquele xixi que você faz, que passa meia hora, você e parece que não acaba, não é assim? Então, e menino? Menino, nessa facinha, chega até... Chega até de esmaiar. Foi ou não? Foi? Então, chega na bexiga. E depois da bexiga, para sair, sai pela uretra. A uretra, ela varia de tamanho da mulher para o homem. Na mulher, tem em torno de 3 centímetros. É por isso que é mais comum a infecção urinária na mulher. Por quê? 3 centímetros, rapidamente a bactéria pode chegar aqui, ó. Inflama aqui, né? Infecciona. Beleza? Infecção urinária. Show? Lembra quando você, Jéssica, pequenininha, já dizia assim, sai, mãe, eu já sei, eu já sou adulta com 5 anos de idade. Já sou adulta, consigo me lipar sozinha. Aí, sua mãe, calma, deixa eu só lembrar. É de trás para frente, de trás para... É assim, Jéssica? Lógico que não. De trás tem um ânus, se puxar do ânus para frente, as fezes podem entrar aqui, ó. É por isso que ela falava o quê? Ó, de frente para trás, ou de frente para... Eu me entendi a parada. Foi? E os meninos? Alfredo? A uretra pode chegar até uns 18 centímetros, né? Ou mais um pouco, depende do tamanho do pênis, beleza? Aí já tem um Alfredo assim. 18 centímetros. Eu estou falando lá de dentro, macho velho. O homem é besta, né? Ó, o povo besta é o homem. Aí, de trás, menor que dentro. Dez de lá de dentro, mas de lá de dentro da bexiga. Foi ou não? Deu para entender a parada? Então, da bexiga, da lá de dentro. Agora, ó, dependendo do tamanho do pênis, pode variar aí um pouco esse tamanho. Show de bola. Uma outra coisa é que o homem tem duas, dois esfintas. A mulher só tem, beleza? É por isso que menina, quando está com a bexiga cheia, não pode rir muito. Porque já está rindo, né, Jéssica? Está rindo lá. Ela não consegue se guardar. Xixi na calcinha. Foi ou não? Beleza? Se a gente pegar o rim e abrir ele, olha o que a gente vai ver. Vai ver uma parte periférica chamada de córtex. Renal, renal. Solum e folia. Medula renal, renal, renal. Porque o córtex é a parte periférica e a medula é a parte interna. Essa regiãozinha aqui, ó, chamada de bacinete. Aqui a gente vai ter os grandes cálices. Se existe o grande é porque tem o pequeno cálice. Beleza? E o cálculo renal? O cálculo renal? Renal. O que é isso? Quando ocorre a filtragem aqui, pode acontecer, devido ao excesso de alguns sais, como sais de cálcio, eles começam a cristalizar, mineralizam e formam as pedrinhas. Essa pedrinha, quando resolve chegar aqui, ó, e ela olha para baixo assim e fala, vou ou não vou? Tem uma lei no churrasco que diz o seguinte, se alguém ficar na borda da piscina, olhando e não entrar, é permitido. Alguém chegar e vai, sempre vai ter, vai ou não vai? Aquele vai, papá, não é assim? A mesma coisa é a pedrinha aqui, ela está olhando um fogo, vou ver alguém, vai, blum, e ela olha. Quando ela vem aqui saindo, ela não vem, gente, desculpa, eu não queria sair e me empurrar, licença. Não, ela vem rasgando tudo aqui, ó. No que ela vem rasgando tudo aqui, dói pra caramba e chega na bexiga, tem um espaço, aí você, ai meu Deus, que alívio, nunca mais que eu quero passar por um negócio desse. Tome água. Ela já saiu? Não. Quando ela vier sair aqui, da menina, 3 centímetros, você, ah, saiu. Não, dói também. Agora, irmão, que é maior, o carro do pênis. Ela vem rasgando, é uma dor, é uma dor da molesta, só perde pra dor do parto. Pronto, eu acho que pra mulher que tem a dor do parto, o homem é isso aqui, ó, a dor máster pro homem. Foi ou não? Viu, 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 e o chute nos pertence? Dói, dói pra caramba. Viu, viu, você já sentiu essa dor? Não, eu acredito nas pessoas que já tiveram e no livro que diz que dói pra caramba e deve doer, beleza? Tranquilo. E quem é esse cara aqui? Esse cara é o que a gente chama de nefron. Viu, viu, o que é o nefron? É a unidade funcional do rim. É ele que de fato filtra. O sangue quando chega, chega pela arteriola aferente. Essa arteriola aferente traz o sangue que vai pra essa região aqui, chamada de glomérulo. Glomérulo, antigamente chamado de glomérulo de malpique. Hoje, chamada de glomérulo, renão, renão. Foi ou não? E é aqui que ocorre a primeira etapa do processo, chamada de etapa dele, filtragem. O sangue passou, continuou, sai pela arteriola aferente. Beleza? A arteriola aferente faz com que ocorra o retorno do sangue. Viu, viu? E o que é isso aqui que ocorre? O glomérulo está envolvido por uma estrutura chamada de cápsula. Antigamente chamada de cápsula de Bowman. Hoje, chamada de cápsula... Renão, reenão. E aqui, a gente vai ter a nossa primeira etapa desse processo, que é a etapa de filtragem. Beleza? Nessa filtragem é formado o que a gente chama de... Filtrado... Glomérulo lá. O filtrado glomérulo lá nada mais é do que o conjunto de substâncias que atravessaram essa estrutura de pequeno porte. Olha lá. Água, sais, glicose, ureia... Foi ou não? Beleza? Então, o que é que a gente vai ter aqui? Que a glicose, os sais e a água são substâncias importantes. Já a ureia, não. Não é assim? A ureia não é. Então, é necessário que eu tenha uma segunda etapa, que é a etapa de reabsorção. Essa etapa de reabsorção, ela ocorre com o auxílio de hormônios. E o que hormônios são esses? Por exemplo, o hormônio ADH, os mineralocorticoides e o glicocorticoide. No caso do ADH, ele estimula a reabsorção de quem? De água. O mineralocorticoide, o pisais. E o glicocorticoide, o glicose. E o da ureia, eu quero jogar fora, pô. Deu entender? Ah, então calma aí. Por que elas passam? Porque são de pequeno porte. Mas são importantes. Então, eu não vou jogar fora, eu vou reabsorver. E essa reabsorção ocorre a nível de tubo contorcido proximal, porque ele está próximo da cápsula. E essa estruturazinha aqui, que é muito vascularizada, chamada de alça de enli, antigamente. Hoje, chamada de alça renal, renal, sublimo. E aqui, no final, a gente vai ter o túbulo contorcido distal, porque ele está distante. E é nele que ocorre a terceira fase. Qual é a terceira fase? A secretora. Porque existe ação hormonal aqui também. Terceira etapa. E no fim, a gente vai ter aqui, o ducto coletor, que aí já é o xixizinho que vai sair aqui. Eu queria que você observasse o seguinte. O ADH, ele estimula a reabsorção de água. Caso o indivíduo tenha uma carência de ADH, caracteriza-se o seguinte. A perda excessiva de água. Essa perda excessiva de água, a gente chama de poliúria. Fazer muito xixi. Beleza? É uma característica do indivíduo que é diabetes mellito. O diabetes mellito, ele faz muito xixi porque ele tem muita glicose. Para eliminar esse excesso de glicose. Lembra que a gente falou no começo da aula? Só que o cara que não tem o ADH, ele não consegue reabsorver água. E aí, ele pode fazer em torno de 20 litros de xixi por dia. Vê? O maior risco que esse cara corre é desidratação. Então, daí a importância dele se preocupar com isso. Essa doença é chamada de diabetes insípido. Ou falsa diabetes. E o bico por que é insípido? Lembra que a água, ela é incolor, inodora e insípida? Insípido quer dizer sem sabor. E ela é chamada de falsa justamente por isso. Porque a verdadeira que é milito é doce. E ela não tem açúcar, então é falsa. Deu entender? Mas as duas tem a característica de ter uma intensa foliúria. Outro efeito sobre o ADH é o álcool. O álcool inibe a ação do ADH. Se ele inibe essa ação, o indivíduo não consegue reabsorver. Bebida alcoólica, o cara bebendo muita cerveja. O volume hídrico aumenta, o álcool bloqueia o ADH xixi toda hora. Por isso que se o cara for a primeira vez de 5 em 5 minutos, ele vai salindo. Deu para entender a parada? Foi ou não? Tranquilo. É essa pressão aqui. Absurdo, meu filho. Show de bola. Galera, agora cai dentro das questões. Trabalha esse material que eu tenho certeza que você vai decolar. Beleza? Tamo junto e até a próxima. Óbvio, dá aquele print, porque hoje é um cara, é um beijo, é um moço. Caboce! Valeu!